A semana que está terminando na área econômica foi, mais uma vez, uma semana de surpresas. E a maior delas veio do dos Estados Unidos, com a decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos americanos, de não começar, na reunião de setembro, não começar a reverter as injeções de liquidez que vêm sendo bombeadas para a economia desde 2008 e com um ritmo mais forte, mais recentemente, 85 bilhões de dólares por mês, para estimular a economia. Desde maio, os sinais eram que isso ia acontecer, agora, em setembro, ficou todo mundo apostando nesse fato, na reversão que iria subir os juros nos Estados Unidos, o dinheiro do mercado financeiro mundial chacoalhou para todo lado e, na hora H, nada. Mantiveram o ritmo das injeções, reverteram, isso sim, as posições em todo o mundo e foi um alívio para todas as economias, as economias desenvolvidas em calacadas ainda e as emergentes que estavam já começando a enfrentar problemas, especialmente com a desvalorização de suas moedas e a pressão inflacionária consequente. Também houve surpresa no fechamento das inscrições de interessados para o grande leilão de Libra na área do pré-sal, uma das maiores reservas do mundo, que, na hora H, em vez de 40 candidatos, apareceram só 11 e algumas das maiores empresas do setor no mundo, quatro gigantes, por exemplo, a British Petroleum, a British Gas do Reino Unido, a Chevron e a Exxon dos Estados Unidos, ficaram de fora e frustraram, surpreenderam negativamente aí a Agência Nacional de Petróleo e o governo brasileiro. Também houve surpresa, já na sexta-feira, com a divulgação dos números do CAGED, o Cadastro de Empregados e Desempregados, que mostra o ritmo, a evolução da criação de vagas de emprego formal na economia brasileira. O pessoal esperava 90 mil novos empregos, no mês de agosto, veio 127 mil, quase 130 mil, 40% mais do que as expectativas, surpreendendo positivamente, de novo, o mundo dos analistas da economia. A única coisa que veio como se esperava foi o IPCA 15, o índice de preços ao consumidor, que é calculado de 15 a 15, uma espécie de prévia do IPCA do mês, que é muito importante porque é a baliza do sistema de metas de inflação. O IPCA 15 veio 0,27, acelerando no mês de setembro em relação a agosto, mas dentro do previsto e mostrando um caminho de redução no cálculo do acumulado em 12 meses e também indicando que o IPCA cheio do mês vai bater ali por 0,35 e, de novo, se isso ocorrer, o índice acumulado em 12 meses, importante porque é a baliza da meta de inflação, vai recuar para 5,85, 5,6, mais ou menos. Finalmente, uma última frustração, surpresa negativa da semana passada, no leilão de concessão de rodovias, duas rodovias foram colocadas em leilão pelo governo federal, uma saiu oito candidatos, a surpresa, mais uma, foi que um consórcio de empresas de porte médio não tradicionais no ramo ganhou a concessão com um grande deságio da BR 050 e, surpresa geral, especialmente para o governo, frustração, a BR 262, que liga a vitória no Espírito Santo a João Molevade em Minas Gerais, não teve quem quisesse arriscar nem um lance mínimo nessa história. O governo não entendeu, foi pego de surpresa e agora, mais uma vez, está revendo, analisando o que aconteceu para recolocar os leilões de rodovias e ferrovias num ponto mais atraente para os investidores.